Incrível! Incrível estar aqui no Rio de Janeiro. E o Brasil inteiro sabe que vocês não têm vergonha de passar vergonha. De norte a sul, em qualquer lugar do país. Então, eu quero ir em frente com o nosso... Deixa que eu deixo, eu vou dar a deixa e vocês completam, beleza? Tá bom. Vamos para a primeira. Primeiro tema é, beijar na boca é bom, mas... Mas a puta cobra mais. Senhor! Eu tenho um valor a mais. Na lata! Na lata! Beijar na boca é bom, mas quando é metralhadora ruim pra caralho. Sabe o que é o beijo de metralhadora? Não. Porra, foi o meu primeiro beijo na vida, tio. É aquela língua que faz assim, ó... Cê já viram isso? Cê tá aqui beijando no remelente, é que a gente... Aí a mina chega aqui, viadão. É muito rápido, viadão. Próxima. Eu não me importo de pagar 10% pro garçom, mas... Mas era self-service, né? Aí eu acho... Aí eu acho que... Caralho, que piada ótima! Tô pagando pro cara pra fazer o que eu tô fazendo. Muito bom! Que piada boa! Alguém mais? Não tenho. O Cambota até que é o mais gato do elenco, mas... Mas tá disputando? É, aí, tá disputando contra ninguém? Não é esse Rodrigo Hilbert aqui? Não tá disputando contra ninguém. Ô, Rafa, eu sei que tu é... Eu sei que tu é um símbolo sexual, eu sei que tu é um símbolo sexual, que tu parece um pau, mas o... Mas o... Não, não é isso. Eu quero falar que o Cambota, na real, ele é o mais bonito de nós. O Cambota é mais bonito. Sim. O problema do Cambota são as tatuagens. Que as tatuagens deles são muito feias, entendeu? Não, são muito... Como é que... Parece que tu foi pra pichar o Fernando de Noronha. É isso que parece. Que é uma... É uma tatuagem... Pô, a intenção era boa, mas... O Rafa era tão bonito, mas tão bonito, que ele olha no espelho, o reflexo e faz assim... Essa foi só de graça. Não era de graça. Nem era, porra. Não era nem o... Eu nem precisava. Sabe por que eu faço isso? Porque o Isaú tá aí, viado. Você zoa o Rafa e ele faz... Tô de olho em você em sete jantos. O Rafa é o melhor pai do mundo, mas... O Rafa é um ótimo pai, tá? Porque os filhos dele são comportados... Também é um privilégio pra essas crianças ter um pai que parece o espantalho do Mágico de Oz, tá ligado? Na tua casa... Para de rir, ô babaca! Para, porra! Tu é meu convidado, porra! Tem que rir do meu! Porra, Alan! Alan! Porra, Lobinho! Pô, tá Alan ali, Canal Isto, Lobinho... Ó, dormir na casa do Thiago e do Nando é legal, mas... É uma preguiça da porra! Só pegar o elevador pra eu subir, velho! Eu moro no mesmo prédio! Você mora no mesmo prédio! Tem que estar muito doido, velho, pra dormir lá! Eu já dormi lá, é bom! Naquele sofazão que você tem gigante! É! Morar na casa... Dormir na casa do Nando e do Thiago é bom, mas... Todos vocês, comediantes, vamos começar a lavar, quem sabe, uma louça... Uma loucinha, você! Vamos começar, quem sabe, varrer um tapete... Por favor, trocar uma resistência do chuveiro que eu não sei... Querer o cu é... Ó, uma coisa é querer o cu, outra coisa é querer o cu e querer raspado! Exatamente! E evitar chegar na tua casa e abrir a portinha lá atrás! É, o Rafael, uma vez teve! Por favor, conta essa história pra gente! Dá tempo? Fui dormir na casa desse senhor que é super educado, é um monte de pessoas, mas ele é anfitrião do mundo! Ventura, pô, tô sem hotel e tal... Não, dorme lá em casa, tem um sofazão maravilhoso! A casa deles é gigante, apartamento que eles moram... Tô deitado, falei, vou procurar um travesseiro lá atrás que deve estar lá atrás no quartinho! Meu irmão, quando abriu o quartinho tinha uma cena assim, ó... Aí eu falei, quem? Foi mal, foi mal! Irmão, parecia um besouro! Um maluco mexendo! Aí eu voltei, não vi nem quem era, deitei! Surge um caboclo! O maluco veio do meu lado... Quatro segundos que eu vi a cena, deitei ele! Aí, Rafa... Falei, qual foi, irmão? Não conta pra ninguém que tu viu isso, não! Falei, não, não vi nada não, irmão! Pra mim tu tava dançando! Esquece o tapão! Esquece o tapão! Esquece! É verdade! É verdade! É verdade! A gente não pode contar quem era a pessoa, claro! Não vou contar, claro! Mas, de qualquer forma, aproveitar esse momento e mandar um grande abraço ao Diego Baro! Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!